e aí e aí e aí e aí e aí e aí e agora tomar gelada lá embaixo está trabalhando que ideia tá beleza que porra de enrolação ia vents É menos perto ali, mas não é, não é, Dino? É, tá, tá, beleza. Ali não tem nada não, o negócio é aqui mesmo. Quem está falando essa porra? Bota a porra, bota, bota, bota. Tem que colocar o seu canal. 4400. A pessoa está presente aqui? Tá. Acho que tá. E aí, o que eu quero falar? Esqueceu, cara? Porra, mas ele morreu. Porra. E aí, o que eu quero falar? No mundo, não é. Não tem um dubuzinho lá Vai entrar uma rajadinha agora Não tem um dubuzinho, não tem um dubuzinho 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 Se inscreva no canal. 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 E aí E aí